Queridos amigos e irmãos, os bispos de todo o Brasil, mais de 300 reunidos em aparecida para a 51ª Assembleia Geral da CNBB, tiveram como tema principal das discussões, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. A expressão Comunidade de Comunidades é mais antiga, mas ganhou força no documento de aparecida em 2007 para descrever o que é a Igreja. Em 2011, os bispos do Brasil incluíram esta expressão como uma das urgências da ação evangelizadora, expressas nas diretrizes gerais para o Brasil. Nesta Assembleia, os bispos juntaram a essa expressão Comunidade de Comunidade uma outra ideia, a de renovar as paróquias para que se tornem mais adequadas à realidade do mundo de hoje. As paróquias existem desde os primeiros séculos do cristianismo e persistem até hoje como ponto de referência mais próximo e visível para o povo cristão encontrar-se com Deus. Todos identificam a paróquia com um determinado território que tem como centro a Igreja paroquial e as comunidades que fazem parte dela são as capelas espalhadas por esse território. Os fiéis que residem nesse território fazem parte da mesma paróquia e ali buscam os serviços religiosos de que necessitam, isto é, sobretudo a missa dominical, as orações e os sacramentos em geral. Esse quadro simples, porém, não descreve mais a paróquia de hoje. A vida urbana e as grandes mudanças na cultura atual questionam a instituição paroquial. Nas cidades, já não há essa delimitação territorial nem pertence a uma paróquia. A facilidade de locomoção leva os fiéis a procurarem o seu ambiente de fé independente do território paroquial. Muitos já não têm mais o sentido de pertença a uma comunidade definida. E os meios de comunicação colocam dentro de casa a missa da Canção Nova, do Santuário de Aparecida ou do Pai Eterno e é possível se associar a essas comunidades mais intensamente do que com a Igreja local. Muitos até questionam se não estaria na hora de extinguir a paróquia e partir para outras formas de organização da vida religiosa. Mas quais seriam essas outras formas? Os bispos da América Latina em Aparecida reafirmaram a importância da paróquia e pediram que fosse renovada. Mas como fazer isso? Uma possível resposta está sendo proposta agora pelos bispos do Brasil na última Assembleia Geral, acontecida em Aparecida de 10 a 19 de abril. O documento de estudos aprovado pela CNBB já nas livrarias se chama Comunidade de Comunidades, Uma Nova Paróquia e nós precisamos conhecer essa proposta. Hoje se fala muito em comunidade. Comunidade paroquial, comunidade escolar, comunidade econômica, comunidade familiar e até comunidades virtuais espalhadas pelas redes de computadores. Fala-se muito, mas na realidade vivemos num mundo onde cada um vive para si. Um mundo cada vez mais anônimo, pessoas isoladas pela competição e fechadas no individualismo, uma solidão de doer. As famílias que deveriam ser a comunidade mais próxima e de íntima convivência desintegram-se. Os meios de comunicação que deviam aproximar as pessoas acabam distanciando. Não é difícil ver uma família na sala, onde alguns olham calados para a TV, enquanto outros estão entretidos, cada um com seu celular ou computador. São nos tempos de hoje. Guardadas as proporções, o mesmo aconteceu no tempo de Jesus. O Império Romano havia transformado rapidamente as estruturas da sociedade. O povo de Israel, que tinha por tradição uma forte experiência familiar, estava em grande decomposição, por força da nova cultura romana que misturava diversos povos. As tradições paternas do judaísmo se quebravam na maré forte dos novos costumes. Nesse contexto, Jesus começa a reconstruir o sentido de comunidade. Primeiro convida os apóstolos, forma com eles uma pequena comunidade bem unida. Depois começa a conquistar discípulos, formando uma nova família. Na nova comunidade de Jesus, a lei maior é o amor. Essa nova comunidade de Jesus, com a pregação dos primeiros discípulos, se espalhou rapidamente pela Galileia, e depois da ressurreição, mais ainda, quando o Senhor ia juntando a comunidade dos discípulos, milhares de outros que deviam ser salvos. É muito claro que sem comunidade não há como viver nesta nova família fundada por Jesus. A luz da experiência dos primeiros discípulos, o que seria hoje recuperar a comunidade? Como fazer das nossas paróquias o lugar da experiência de Cristo vivo? O lugar da fraternidade e da comunhão de vida? Na grande comunidade paroquial, onde as pessoas não se conhecem, não se relacionam como irmãos, não partilham suas esperanças, suas dificuldades e angústias, não celebram concretamente a vida e o amor, isso não é possível. Já uma paróquia formada de pequenas comunidades que favoreçam a partilha de vida, onde a proximidade é efetiva, onde se formam discípulos missionários, esse encontro com Cristo é possível. Nas pequenas comunidades é possível a leitura orante da palavra de Deus, é possível o acompanhamento dos enlutados, a inserção dos novos cristãos, a preocupação com os pobres, a transmissão da fé pelo testemunho junto às crianças, adolescentes e jovens, é possível a espiritualidade própria e variada dos movimentos e grupos com suas vertentes de espiritualidade. Nos setores formados por vizinhança, por núcleos de interesse, grupos profissionais, por faixas etárias, ambiente de convivência e muitas outras modalidades, Cristo vivo se faz presente, segundo a fórmula que ele mesmo ditou, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Uma nova paróquia, comunidade de comunidades, não é apenas uma estratégia para as necessidades espirituais do momento, nem pode ser uma tentativa de estancar a diminuição do número de fiéis que frequenta na igreja. Trata-se de redescobrir as raízes da experiência cristã, refazer o caminho proposto por Cristo aos discípulos, juntar-se a Ele, que continua vivo e presente na sua igreja. A nova paróquia não é, em primeiro lugar, uma estrutura, um território, um edifício, mas é, sobretudo, a família de Deus. Enquanto espaço da comunidade, a paróquia reúne cristãos em grupos que se comprometem em viver a fé e o Evangelho de forma comunitária. Garante a esses grupos a vida eucarística, a formação missionária, se abre para acolher os mais fracos, os afastados, vai ao encontro dos necessitados. Assim, esta nova paróquia, feita por comunidades, ela se torna algo de familiar, de bem próximo das pessoas, que vai ajudando na vivência da fé cristã. Que todas as nossas paróquias passem por esta conversão pastoral, que todos os padres, bispos, religiosos, leigos, pessoas e membros dos diversos movimentos pastorais, possam estudar o texto base preparado pelos bispos, para que todos possam contribuir para pensar, para imaginar esta nova paróquia tão importante para os nossos dias. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto